O Neymar sabe que ele não precisa fazer tudo sozinho. Ele tem o Paquetá, ele tem o Vinícius, ele tem o Antônio, ele tem o Rafinha. Certeza absoluta, o Neymar não vai tentar cava uma falta. Ele vai tentar continuar jogado. O Neymar amadureceu demais. O susto, acho que a partir principalmente de 2020 pra cá, cara. O Neymar, ele amadureceu muito. Infelizmente isso foi tarde, mas ele amadureceu pra caramba. Susto, pra tu ter ideia. O Neymar voltou das férias de meio do ano pro PSG uma semana antes do que todo o resto do elenco do PSG. O Neymar voltou das férias uma semana antes, comparado a todo mundo do próprio time. O Neymar, ele encurtou as férias, porque tá focado. O Neymar literalmente já tá com quase 20 participações em gol na temporada, sendo que a temporada começou no final de julho. Tem dois meses, o cara tem participação em quase 20 gols já pelo PSG. Literalmente tem momento da partida do PSG que o Neymar, ele tá indo pra beira do campo pra conversar com o técnico do próprio time sobre a tática. O Neymar meio que tá virando um maestro. Ele não tá jogando só pra ele. Ele tá jogando pro time inteiro. Ele tá com uma visão de jogo absurda e ele troca ideia com o técnico do time com relação à tática. O último jogo do PSG teve um momento claro. Ele encostando no Gautier, que é o técnico do PSG. E os dois conversando sobre mudanças táticas que o time precisava fazer pra encontrar espaço. Pra tentar atacar com mais facilidade. Sabe? Ele tá voltando pra buscar bola. O Neymar não é mais atacante, pô. O Neymar é armador. Até o próprio Tite já falou. O Neymar não joga mais de ponta. O Neymar não joga mais pelo lado. O Neymar hoje é um organizador. O Neymar é um maestro. Obrigado. E ele entende a sua responsabilidade. Graças a Deus. Mas enfim. Estamos falando de Neymar. Ah, e obviamente qual é o vídeo que a gente vai ver agora? Pedido de sub da galera da live. Casimiro mostra a sua camisa autografada que ganhou do Neymar. Bora lá. O Neymar me seguiu no Instagram. Eu recebi hoje aqui, né? A famosa. Recebi a famosa. Camisa. Recebi a camisa. Recebi a famosa camisa. Daquele que todos amam. Deiverson! A camisa do Deivinho! Que fez o gol no Cuiabá. E, curiosamente, também no Flamengo. Fez o gol no Flamengo da Alimentadores. Fez o gol do Cuiabá contra o Atlético. Essa aqui foi a camisa do jogo. Ele falou que ia me mandar e me mandou. Bravo demais! Valeu, Deivinho. Deivinho, essa porra é o cu! 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 Porra! Parabéns! Porra! Simplesmente! Olha lá! Eu fui trollado, velho! Eu fui trollado! Porra! Coisa linda, hein? Coisa linda! A camisa que eles vão no jogo está suada. Não, está lavada. Está lavada. Está lavada. Está lavada. E também! Eu fui trollado! Ah, mulher! Ah, tá! Tipo assim. De quem? Do Imbab... Sacanagem. Caralho. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Casimito, meu gordo predileto. Um grande abraço do amigo Neymar. Pô, saudades Neymar da Twitch, hein, gente? Na moral. Saudades Neymar na Twitch. Porra! Não tem jeito, cara! Ah, o Casimito, meu gordo predileto. Um grande abraço do amigo Neymar. N. NJ. Pô, está maluco. Essa vai ser a primeira camisa enquadrada na minha residência nova. Pô! Ah, tá! Porque eu já ia perguntar da camisa da X-Teixeira ali no canto. Vai ser minha primeira grande... Porra! Caralho! Está maluco. Pô, e essa foi do... Essa foi do... Deixa eu ver. Pô, não posso falar merda, tá ligado? PSG Toulouse, mané? PSG Toulouse? PSG Toulouse? PSG Toulouse? PSG Toulouse? PSG Toulouse? Vou te falar merda, mas não é não. Não é não, não é não, não é não, não é não. Não é não. É, é, é. Fez gol, tá? PSG Toulouse? Não, cara, para. Pô, agradecer ao Agnello também, que foi lá... Que foi lá é foda, né? Pô, eu falando assim, parece que o Agnello... Porra, é um motorista, né? Foi lá buscar. Pô, ele estava lá com o homem e trouxe para mim, pô. Tá ligado? Bruno Agnello, um beijo no seu coração. Pô, caralho, brabo demais. Brabo demais. Inclusive, pô, fala... Nemaru! Nemaru! Vou ver aqui o Instagram do Agnello. Fala, pô, é, galera, pô, agradece lá. Pô, tipo assim, a foto do cara parece foto de vereador, mané. Não é não, não é não, deixa eu falar um parado. Pô, mané, que foto é essa, doidão? Caralho, foto olhando para cima sorrindo. Pô, caralho, mané, pelo amor de Deus. Agora, o cara é romântico, o cara é esporte. Caralho, esse... Aí, eu fiquei de ver essa parada aqui do Neymar do PUBG com o Gaulês. Eu vou ver. Ih, caralho, mané, olha lá. E tem o Roberto Brito, mané. Caralho, mané. Em breve. Em breve. Em breve. Pô, Bob, será que foi maneiro? Deve foi maneiro, né? O Neymar deve jogar porra nenhuma de PUBG. É PUBG, Casimiro. É PUBG. De... Ah, vai tomado. Curra, pá. E a Vasco? Tem mais K-pop, pô. Agnello seria Ângelo fora de ordem? Agnello. Olha, eu nunca pensei nisso, hein? Caralho, será? Porra, né? Porra. Eita, Natos. O moleque lembrou do... Caralho, o cara do Eu Quero Voto é o Agnello também, né? Caralho, pode crer. Caralho. É por isso que ele tá com o nome de vereador, então, mané. Com a foto de vereador. Vote em quem vai ajudar Mossoró a dar certo novamente. Mano, eu não conhecia isso. Irmão, vai tomar no cu, cara. Eu não conhecia esse. Pô, sério. Quem não comentar, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Na foto do Agnello. É maluco. Esta foto... Vou deixar o like também, né? Pra não ficar bagulho feio. Esta foto. Comente, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Por favor. Não vai entender nada quando acordar. Não vai entender nada. De novo, isso aqui não merece. Vote em quem vai ajudar o Moçoró a dar certo novamente. Eu queria muito ter essa dicção do Agnello, cara. São limitados, mano. Que tristeza. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Manda... Eu queria muito ter essa dicção, porra. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Quero voto, quero voto, voto em mim, voto em mim, voto em mim. Ai, caras. Oi, chat. Não só chat, né? Mas você que também tá vendo esse vídeo no YouTube. Caso você seja um fã do Casimiro, que tá assistindo esse vídeo, tipo, aqui aleatoriamente, não sabe quem eu sou e tal. Então. É, tem um... Teve um certo dia do senhor Casimiro jogando Fall Guys em live. Eu consegui entrar numa sala personalizada organizada pelo próprio Casimiro. E eu ganhei a partida, tá? Foi uma partida maravilhosa. Foi linda, foi incrível. Eu até... É... Eu postei o vídeo aqui no YouTube. Eu postei o vídeo no YouTube. Vou tentar lembrar de me colocar aqui no card, caso alguém queira assistir, os meus comentários, né? Porque, tipo, eu não tava em live nesse momento. Era, tipo, 3, 4 da manhã. Eu tava editando meus vídeos de boinha. Aí eu... E, obviamente, na madrugada eu acabo assistindo muita coisa do do Casé. Ih, chat, vocês bugaram? É, vocês bugaram mesmo. Basicamente, falei... Ah, mano, vou tentar entrar. Entrei. Na hora que eu entrei, eu falei... Ah, já que eu entrei... Eu vou é com tudo, filho. Não vou entrar mais ou menos, não. Eu vou entrar pra ganhar essa porra. E aí, obviamente, eu fiz um react da visão dele. Só que comentando, tipo, tudo que eu tava pensando. Todas as minhas decisões nas partidas. E foi muito bom, cara. Ganhei uma partida no live do Casé. Foi muito maneiro. Eu ganhei, tipo, uns 200 seguidores naquele dia no YouTube. E eu nem tava em live. Mas, enfim, pô. Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. E eu fui. Tchau, tchau.